Então vai lá, fazendo as suas coisas e você vem pra cá Uma hora dessa sempre tá com pressa Me chama quando terminar, sempre que você vem embora Vai me batendo no medo, sei que você não me rola Só ligo ansioso mesmo, e vai passando a rola Vai aumentando o desejo, bem mais não pra ir embora Fica aqui no ar inteiro, preta, fica O nosso tempo já põe, preta, fica A minha cana, meu homem, só da gente vai dançar A sua menina, a sua menina, a sua menina, a sua menina A sua menina, a sua menina, a sua menina, a sua menina, a sua menina E fica, gata, fica O nosso tempo já põe, preta, fica É a minha perna, tá falando do jame, só da gente bato e só A sua menina, a sua menina, a sua menina, a sua menina, a sua menina E fica, a sua menina, a sua menina, a sua menina, a sua menina, a sua menina E fica, gata, fica Se o vício não vai querer ficar, pois é Tem um drink pra morar no brilho, yeah Tem uma denominação frio, mas a gente pode sentar Sempre que você mora, vai me bater no medo Sei que você não enrola, se é inconscioso mesmo E vai passando a bola, vai amigrando o desejo E vai voltar e ir embora, fica aqui no ano inteiro E vai ficar, mas o tempo já roubei E vai ficar, minha pera, vai ficar onde? Sei que você não enrola, só me enrola, só me enrola Não me enrola, não me enrola, só me enrola Não me enrola, só me enrola, só me enrola Não me enrola, só me enrola, só me enrola Obrigado!